Carnaval Diversidade 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 O que é isso? Quem arrumou esse cabelo assim? Meu cabeleireiro. Olha, vocês vieram. A caráter, hein? Tem que vir, né? São 35 anos de luta e eu tô aí, Cacá de Poli, a primeira drag queen de São Paulo. Já que a banda do Puxico vai cantar, quer dizer que é senhorita que é a cantora? Sou a cantora oficial do Carnaval Gay de São Paulo já há 9 anos oficialmente. Essa fantasia de que vai pra lua, não me leva não. Não faz isso, é que eu sou a Lady Gaga da África. O que você vai cantar aqui hoje? Axé, marchinhas, pagodão baiano, tudo pras bichas soltarem a franga, né? Pra levar a felicidade e o pessoal ver que homofobia não leva ninguém a lugar nenhum. Angela Maria vem, a rainha Angela Maria. Eu tava triste, me alegrado. Ouvi essa. Que fantasia é essa? Estou fantasiada hoje de gênero e aguda. Fui expulsa do supermercado, fui expulsa de tudo quanto é lugar. Eu tô uma coisa gênero e aguda, sendo expulsa. Eu também fiz uma cirurgia também de reconstrutora, né? Foi uma coisa pra ela ter acontecido. Fui expulsa da Apes eoff谷. Fui que lua'. Fui expulsa da Apes. Fui expulsa da Apes. Não gosta do supermercado, né? Eu também vou na festa.